E aí, fala tudo? Gente, eu sou a Pandora, e a partir desse vídeo eu gostaria que vocês conhecessem também lá do vlog. Aqui eu vou falar de maneira mais rápida e objetiva, mas se vocês gostarem e tiverem interesse de conhecer o vlog, é só clicar no link na descrição. Vamos lá! Hoje vamos falar do macaquinho de Gibraltar. Gente, eu queria apenas falar com vocês algumas especificações dessa espécie muito singular e muito fofinha, gente. Como vocês podem ver, ele é uma espécie que quase não tem cauda. Uma espécie de porte pequeno, mas como assim? Ele atinge o peso máximo de 13 quilos e sua estrutura máxima é de 75 centímetros de comprimento. É uma espécie que se alimenta principalmente de folhas, frutas e pequenos insetos. Uma coisa interessante também é sobre a região que ele vive. E especificamente por isso ele recebeu esse nome de macaquinho de Gibraltar. Ele está presente ali, gente, em um monte chamado Gibraltar, que está presente na Península Ibérica. Mas você pode encontrar ele em outras partes da Europa, África e da Ásia em si. É uma espécie diurna que vive em bosques mistos que vão até no máximo de 2.100 metros de altitude. Eles costumam viver em grupos de 10 a 30 indivíduos e possuem uma estrutura matriar, onde é dirigido, por um caso, por uma fêmea e atingem a fase adulta a partir dos 3 ou 4 anos de vida. E o interessante é que esse macaquinho, ele consegue viver até 20 anos. É bastante tempo, né? E outra coisa interessante, gente, é as suas características físicas. A cor do pelo, parda amarelada. E também pode atingir uma coloração meio acinzentada, dependendo de cada indivíduo. Outra coisa interessante é que os machos são maiores do que a fêmea, nesse caso. É bem interessante porque em grande parte do reino animal, geralmente as fêmeas possuem um porte maior. E isso é bem bacana de você também estar se aprofundando e conhecendo o blog pra você estar ali, ó, tinindo as questões tanto de biologia quanto da própria natureza. Espero que vocês tenham gostado. E pra saber mais, gente, clica na descrição e vai lá no blog.